Você acha que o Brasil aguenta mais o impeachment? Rapaz, aguenta. A gente aguenta mais o impeachment, a gente aguenta o que tiver que passar, eu acho que a gente aguenta. Depois que a gente passou por 16 anos do PT, meu amigo, a gente aguenta. O problema é, nessa saída, o que é que vai acontecer? Como é que a gente vai sair? Com quais quesilas, com quais mazelas a gente vai sair? O que é o caso de mudar o sistema parlamentarista? Olha, esse sistema parlamentarista não funciona. Aqui no Brasil, os caras falam num presidencialismo de coalizão, que na verdade querem travestir esse presidencialismo de coalizão num parlamentarismo. E é o que estão querendo fazer hoje com o Bolsonaro, que aí é uma sacanagem. Porque ele não foi eleito para ser parlamentarista, ele foi eleito para ser presidente do presidencialismo. Eu acho que tinha que mudar o sistema, mas não do jeito que está, não essas propostas que tem aí. Eu acho que não dá para a gente estar num pluripartidarismo como tem hoje. A gente tem 50 partidos, acho que a gente precisa de mais de 4 ou 5. Então, se você não tem partidos fortes, você não tem como exigir. Porque todo político que você conhece hoje, na próxima eleição, é muito provável que esteja em outro. Tem que ter uma reforma política, urgente. Só que nessa reforma política não pode ser apenas para acabar a reeleição. Não é isso. Eu acho que tem que fortalecer os partidos e dizer, olha, vão poder ter X partidos e não pode pulverizar. Porque imagina o que é você ser presidente de uma casa ou presidente da república e ter que negociar com 503 deputados. Ora, os líderes de partidos foram feitos para isso. Mas hoje, se você for assistir qualquer sessão da Câmara ou do Senado, você vai ver que tem 200 líderes tentando falar. Isso atrapalha. Isso não atrapalha só o trabalho lá na Câmara. Atrapalha não só lá na Câmara, como aqui fora. Porque, ora, se tem lá 100 pessoas para falar quando você podia falar só por uma, o cara que é líder do partido, hoje você tem 15 e 13 deputados, você precisa de 4 ou 5 líderes. Hoje você tem 50. Imagina o presidente da república ter que despachar com 50 líderes todo ano ou toda vez que precisar aprovar um projeto importante na Câmara. Isso não tem cabimento. Seja na Câmara, no Senado, em qualquer canto. Isso aí tem que diminuir, tem que acabar. Não dá para ter 50 partidos, acho que mais do que 5, mais do que 5, mais do que é suficiente. E acho que fortaleceria a democracia. Mas do jeito que está, a gente não sabe ainda onde é que vai parar, não.